O Guaporé Futebol Clube está representando no campeonato rondoniense o município de Rolim de Moura. Já realizou dois jogos e garantiu a vitória. E as cores laranja, verde e branco são as cores que se destacam no campo e nas arquibancadas, através dos uniformes do time. Para o comércio, isso é bom, porque tem movimentado. Os clientes realmente vindo procurar a camisa do Guaporé aí, animado com o desempenho do clube nas duas primeiras rodadas do estadual. Duas vitórias, seis pontos. Estamos na liderança, disputando pau a pau com o Giparaná. E o povo está vindo na loja procurando realmente camisa. E nós estamos aí com todo aquele carinho para atender o torcedor Rolim Mourense, que agora a gente tem um lazer aos domingos à tarde para estar fazendo, que é ir até o estádio Cassolão e estar prestigiando o time da cidade. Um trabalho muito bem feito. Parabenizar a diretoria inteira do Guaporé aí, né, por esse trabalho. O gerente de loja, Alessandro, disse que a expectativa é grande, já que aumenta a procura por diversos itens temáticos do time. Tem alavancado bastante as vendas aqui na Casa Sport. Essas camisas, a procura de ingresso é muito grande também. E nós estamos aí à disposição para ajudar a equipe e dar o suporte necessário para que essas camisas possam a gente cada vez mais vender e divulgar mais nas cidades vizinhas também, em Rolim de Moura, na cidade vizinha. Tem saída até para outra cidade, por incrível que pareça, pessoal de outra cidade, das linhas, vindo procurar. De acordo com o Alessandro, a renda, as camisetas do time Guaporé Futebol Clube está sendo revertida 100% para o clube. Nós da Casa Sport abraçamos essa calça junto com o Esporte Clube Guaporé e a renda integral dessas camisas, dos ingressos, a gente repassa 100% para o Guaporé. Nós estamos fazendo essa parceria bacana e sem fins lucrativos, apenas pelo amor ao esporte, que a Casa Sport sempre demonstrou também, e ajudando a equipe da cidade, um empresário da cidade que acreditou nessa ideia e nós abraçamos junto com ele e estamos dando esse suporte aí para que essa venda dessas camisas, dos ingressos, cada vez mais aumente a demanda aí. Xande, qual é o valor da camiseta para quem quiser adquirir? A camiseta está no valor X de R$ 60,00, é adulto ou infantil, feminino, tudo o mesmo valor. Não importa o tamanho, nem a idade, R$ 60,00 o valor da camiseta aí. Durante o jogo, a presença da torcida é fundamental para uma boa partida. Então, a recomendação é que todos os torcedores estejam uniformizados no dia da competição. Vem até a Casa Sport domingo, vamos fazer uma corrente bacana, porque domingo temos jogo no Cassolão aqui em Rolim de Moura, Guaporé é esporte clube contra o time de Vilhena, o Barcelona de Vilhena. Então, temos camisas aqui para você se vestir a caráter, o ingresso vai estar disponível a partir de sábado de manhã, você já pode estar vindo até a Casa Sport fazendo a compra do seu ingresso, adquirindo antecipadamente, para não pagar um valor mais alto na hora. Então, vem até a Casa Sport no sábado de manhã, já compre o seu ingresso, compre a sua camisa, avise o seu amigo, seu vizinho, vamos fazer uma equipe bacana aí para a gente chegar lá no estádio, fazer uma festa bonita, porque o Guaporé está merecendo, está investindo na cidade, um planejamento muito bom, e nós vamos acreditar nessa ideia e vamos estar junto com eles aí.